Cebolinha, hein? Sozinho no mundo! Mas, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar três segundos para se inscrever e ativar o sininho! Três, dois, um! Um! Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Bolas! Minha mãe me mandou o placão mais cedo! Nem me deixou assistir a volta dos homens lagaltichas! Só porque eu estava exercitando a minha criatividade e expressando meus dotes autísticos! Que culpa eu tenho se fabricam uma tinta que não sai do sofá? E aquele vidro de cola não fui eu que entonei no chão da sala! Deve ter acontecido um tremor de tela que ninguém percebeu! Ninguém me entende! É dolo viver num mundo em que as pessoas são incompreensivas! Eu queria que não tivesse mais ninguém no mundo além de mim! De manhã... Estou atrasado para o trabalho! Depressa, Maria Cebolinha! Temos que passar na feira e no mercado! Deixei o café pronto para quando o Cebolinha acordar! Hã? Já é de manhã? Tá tudo tão silencioso! Mãe? Pai? Malinha Cebolinha? Parece que não tem ninguém em casa! A mesa está alumada como se alguém fosse tomar café! Que estranho! Mas agora não tenho tempo para pensar nisso! Porque hoje é dia de executar o maior plano de todos os tempos! Os membros do clubinho estão super animados! Hoje eu me torno a lei o novo dono da lua! Cascão! 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 Ué! Tá demolando! Cascão! Cascão! Shhh! Parece que não tem ninguém em casa! Bom! Temos outros membros que dão conta do lecado! Xaveco! Tô começando a achar isso muito esquisito! Não consigo encontrar ninguém! E nós deixamos tudo combinado ontem! Parece que o bailo todo está deserto! Pela aí! Antes de dormir, eu desejei ficar sozinha no mundo! Só pode ter sido isso! Meu desejo se lealizou! Todas as pessoas foram levadas da tela! Fiquei sozinha no mundo! Mônica! Por que não presta mais atenção? Você não desapareceu? De onde você veio? Eu tô vindo da casa da Magali! A gente combinou de brincar, mas ela não tava em casa! Eu sei disso! A culpa é minha! O que você fez com a Magali? Eu desejei que todas as pessoas desaparecessem! E pelo jeito fui atendido! As pessoas devem ter saído flutuando durante a noite e luma a outro planeta! Parece que isso só não funcionou com você! Você deve ser muito pesada pra flutuar! Do que você tá falando, Cebolinha? Essa não! É o pior dos pesadelos! Só pode ser um castigo por eu ter feito esse pedido! Fiquei sozinho no mundo com essa golda! Acho que você não tá bem! Como eu vou executar um plano pra pegar seu coelhinho? Selei o único suspeito! Isso é horrível! Tudo por que usei o poder da minha mente! Ficou pior do que antes! Peraí! Se eu conseguir fazer todo mundo desaparecer? Talvez se desejar com mais intensidade eu consigo fazer a Mônica sumir também! Preciso me concentrar bastante! Fui até a sua casa e não te encontrei! Ah! Eu fui atrás da carrocinha de melancia que passou de manhã! Sei lá o que! Deu certo! A Mônica desapareceu também! Agora sim! Fiquei sozinho no mundo! Posso fazer o que eu quiser! Posso chupar as lalanjas docinhas do meu vizinho enjoado! Posso jogar bola no glamado impecável da calma em da esquina! Posso nadar na fonte da placinha! A Mônica! Peraí! O que é que é vida? Isso é que é vida! Libeudade, Libeudade, Libe... Hã? Calma, gente! Eu pensei que vocês estivessem em outro planeta! Cebolinha, você vai ficar no clubinho até quando? Não acha que já é hora de sair? Ainda não! Se alguém perguntar, você fala que me viu sair flutuando! Rindo sozinho, Cebolinha? Pirou? Não estou lindo sozinho não, Cascão! Está rindo do que então? De mim? Não! Estou lindo deste álbum de fotografias da Mônica! E ela sabe que você pegou ele? Não! E nem vai saber se você não abrir a boca! Quer ver? Quer ver ou não? Fala alguma coisa! Você disse pra eu não abrir a boca! Deixa de ser besta! E essa foto? Olha que coisa ridícula! Parece um espantalho! Olha essa outra! Está abrindo o maior beleilo! Vai ver, levou umas chineladas da mãe! Ha 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 ha! E essa outra? Ha 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 ha! Ela estava enjolada pra não sair por lá e moldendo os outros! Ha 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 ha! Me lembro desse dia como se fosse ontem! Foi quando ela ganhou o... 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 Cianção! Hum... Que foto interessante, hein, Cebolinha? Você dando beijinho na Mônica, hein? Vai dizer que você nunca deu um beijo de aniversário na Mônica! Já... Mas os meus nunca são fotografados! Mas bem que você queria, né? Eu não! Eu não sou como você que adora dar bitocas na Mônica! Tá com ciúme? Agora você vai ver, seu... Ei! Olha só isso! Ha 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 ha! Bem feito! Quem mandou andar com a esfomeada da Magali? Ha 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 ha! Ha ha ha! Essa outra está muito englaçada! Ué! Não achou? Vira a página! O que ela fez no cabelo? Sei lá! Vai ver, foi aquela vez que ela fez permanente! Credo! O que é isso? O que é isso? Um ET? Vai vê-la que ele ia ser Paquita da Xuxa! Só se for Paquita do Faustão! Quem é esse moleque? É o bobão do Reinaldinho! Que cala de panaca! E aqui uma foto da Mônica tomando banho e... Tomando banho? Que pouca vergonha! Ainda se fosse a vela a ficha! Lembra-se desse dia, Cebolinha? Claro! Levei umas boas coelhadas depois! Ha 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 ha! Mas a Mônica é uma xolona mesmo! Sapa o que escolegou numa casca de banana! Xolo à toa! Ha 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 ha! E depois quer ser a dona da lua! Cebolinha? Além de bobona, dentúcia e golducha... É xolona! Ha 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 ha! Ué! Pra quem é essa máquina fotográfica, Cascão? Acho que a Mônica vai ter mais uma foto no álbum! Uau! 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 E agora... Você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Tchau! 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 Tchau, tchau.